Como operar reversão em tempos gráficos maiores no maior mercado financeiro do mundo, que é o Forex? Se você é novo ou já é inscrito aqui no canal, gostaria de te pedir para clicar aqui embaixo, deixar o seu like e ficar até o final desse vídeo que você vai aprender uma estratégia extremamente poderosa para conseguir ganhar bastante dinheiro com reversão em tempos gráficos, em timeframes maiores no Forex. Olha só, nós estamos aqui no Eurocad e a gente estava nessa tendência de alta aqui em Eurocad que ele chegou a subir desde aqui de trás mais de 3.500 pontos, ou seja, como que você poderia pegar um trade de reversão num ativo como esse, que estava numa tendência de alta muito forte? Primeiro ponto é que se você está operando, por exemplo, no M1, no mercado de Forex, ou no M5, ou no M15, você vai passar por um tempo gráfico maior, que é o tempo gráfico de uma hora. E aqui a gente já vai conseguir ter uma visão mais ampla até mesmo do que está acontecendo dentro do mercado, quais eram as tendências anteriores desse ativo, que é o Eurocad, mas poderia ser o S100, o Chao SD, o Euro SD, ou o JPN225, o HK50, qualquer outro ativo. E aí você vai buscar fazer as marcações de suporte e resistência, que é o básico de mercado para quem quer ganhar muito dinheiro. E olha só, a gente tem essa região de resistência aqui e a gente tem essa região de suporte aqui atrás, que foi uma região de suporte muito importante. Se a gente observar, a gente consegue ver alguns toques, o primeiro toque foi aqui atrás, e esse falso rompimento, que é clássico, que nós chamamos de bear trap, uma armadilha de urso dentro das moedas, para de fato transferir dinheiro do trader iniciante para a mão do trader profissional. E aqui nessa operação, você aguardando o falso rompimento, você poderia ter lucrado 700 pontos, ou seja, mais de US$70 ou US$7 se você entrasse aí com 0,01, com a alavancagem de 1 para 100. Nilo, se eu entrasse, por exemplo, com 0,10, você poderia ter lucrado, no caso, mais de US$70 só nessa operação aqui, bem fácil, uma operação bem simples. E aqui, o mercado chegou nessa outra região de resistência, dando novamente mais um toque, e ele teve essa queda aqui de mais de 1.000 pontos, ou seja, um treino de US$10, com 0,01, ou de mais de US$100. E ele fechou o dia de hoje, sábado, nessa região de resistência, e provavelmente ele vem buscar essa região de suporte aqui embaixo. Só que, aonde que aconteceu a reversão? Qual foi a estratégia? Exatamente na mesma região, entretanto, com mais toques. Quando uma determinada região tem bastante toque, isso significa que você está tendo uma demanda muito forte naquela região por venda, ou seja, operadores querendo vender, querendo derrubar aquele ativo. Aqui, nesse caso, você jamais poderia entrar no rompimento. Inclusive, eu já falei isso aqui no canal, eu coloco bastante no grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição, gratuito, que você jamais deve entrar em movimentos de rompimento, porque o rompimento é extremamente falso, e onde ele serve de ponto de liquidez para os grandes operadores de mercado. Então, aqui, a gente teve um clássico falso rompimento, e aqui o mercado voltou no mesmo ponto. Isso geraria para você a operação de reversão que você tanto iria buscar. Por exemplo, essa região de suporte aqui atrás, a gente pode ver que o Eurocad chegou a dar o primeiro toque, e o segundo toque aqui depois. Nesse segundo toque, você já deveria posicionar uma ordem de base top, buscando aí, talvez, 900 pontos nessa operação, que foi o que subiu. Você também poderia esticar esse trade até essa última região aqui, de 1.300 pontos. Nilo, quanto que eu devo buscar em cada operação no Eurocad? Eu recomendo você buscar aí em cerca de 700 a 1.000 pontos, já que é uma moeda muito volátil, diferente, por exemplo, do EURUSD. Olha, se você quisesse buscar aqui uma reversão no Eurocad depois dessa tendência de baixa, você poderia entrar justamente comprado nesse fundo aqui, ó. Ou seja, o primeiro toque aqui atrás, o Eurocad deu o segundo toque, fazendo exatamente o falso rompimento que nós falamos no início do vídeo. Uma compra, ele chegou a subir mais de 500 pontos, e depois voltou a cair novamente. E esse cenário de reversão acontece em todos os dias, todas as horas. Você, de fato, consegue ganhar muito dinheiro se você ficar atento aos pontos de reversão no Eurocad, ou no SDJPY, ou qualquer outra moeda. Se a gente for puxar o gráfico mais aqui para trás, a gente consegue ver exatamente esse fundo aqui, que foi, inclusive, uma ótima operação. O ativo vinha caindo, já formando aqui, ó, topos e fundos descendentes, topos e fundos cada vez menores, só que ele teve a formação desse fundo duplo. Primeiro toque, segundo toque, você poderia entrar com uma operação de compra aqui na máxima, um stop bem curtinho, de 300 pontos, e o Eurocad chegou a subir aí mais de mil pontos. Muitas dessas operações que você busca de reversão, você pode acabar esticando seus trades. Ou seja, ao invés de muitas das vezes você buscar 500, 700 pontos ou mil pontos, você pode esticar, às vezes, para 2 mil pontos. Porque essas operações de reversão com essa estratégia são operações que você pode levar lá por mais tempo e ganhar mais dinheiro. Ou seja, às vezes, ao invés de você realizar 3 operações com uma operação, você já consegue atingir a sua meta da semana. Então, essa é a melhor estratégia hoje para você pegar 3 de reversão em tempos gráficos maiores. Lembrando que essa é uma das estratégias que nós vamos estar ensinando aqui no canal do YouTube no dia 7, no dia 8 e no dia 9 de novembro agora. É onde, de fato, eu vou te pegar pelo braço no evento, destravar da consistência, te ensinar tudo sobre esse mercado, como que você pode ganhar os seus 20 dólares por dia, 40 dólares por dia. E, de fato, parar de perder dinheiro de uma vez por todas e começar a andar com quem é consistente, com quem vive de mercado. Vou te ensinar o método Profit, as mais de 10 estratégias e o gerenciamento de risco também. E eu vou te dar oportunidade, se você merecer, de estar aprendendo próximo a mim. De fato, entrar para um grupo seleto de pessoas que ganham dinheiro no mercado todos os dias com acesso a mais de 10 estratégias e ao nosso método com mais de 6 anos de experiência no mercado. E espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Abre sua conta da corretora, se você ainda não tem, o link vai estar aqui na descrição. Entra para o nosso grupo 100% gratuito também no Telegram, que lá eu vou estar colocando todas as informações desse grupo seleto de pessoas que vão estar seguindo os meus trades. E o Eurocad, como eu disse, deu ótimas operações justamente com essa extração. Só para vocês terem ideia, a gente realizou um trade de compra na Nasdaq, que eu vou estar mostrando no próximo vídeo, que vai estar aparecendo na tela para vocês. Essa foi uma operação de reversão, já que a Nasdaq estava caindo bastante. Eu peguei o trade, comprei e foi muito fácil da gente estar ganhando dinheiro na sexta-feira e encerrando mais uma semana maravilhosa. E somente com linha de suporte e resistência. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreve aqui no canal, deixe o seu like. Lembre-se sempre. Um conhecimento a coros prudente. Deus abençoe a todos. Vou te aguardar no próximo vídeo.